Peguei essa banana aqui e eu lavei com a minha esponjinha de legumes para que ela fique bem limpinha, porque eu vou usar a casca. Só que eu não vou usar essa banana inteira. Eu cortá-la aqui no meio. E vou cortar rodelas não muito finas, como também não muito grossas. Assim. Eu adoro fazer chá. Eu acho que chá é uma maneira não só de você se refrescar, se você consumir ele gelado, como também para te aquecer nos dias de frio. E é uma ótima maneira também, dependendo do chá, ele é muito bom para a sua saúde. Bom, vou pegar aqui o meu bula infusor. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou usar agora a parte do infusor. Eu vou colocar as minhas rodelinhas de banana dentro do bule. E agora sim. Vou colocar o infusor. Porque o que eu quero fazer? Eu quero colocar o maracujá aqui por causa das sementes. Eu comprei esse maracujá roxo, que foi o que eu achei aqui no mercado. Mas você pode fazer com qualquer maracujá. E, para não perder nada, eu vou cortar ele diretamente aqui em cima. Essa casca é danada! Agora foi. Com uma colherzinha, você retire as sementes. Hum, nossa, que perfume gostoso de maracujá. Eu não vou usar as duas bandas, eu vou usar uma banda só. Então agora, o que a gente faz? Agora eu vou pegar, ali no meu micro-ondas, a água. Porque eu prefiro aquecer no micro-ondas, porque aqui tudo é elétrico. E é mais rápido no micro-ondas do que no fogão. Agora, se você não tiver um bule desse, não fique triste. Coloque as rodelinhas de banana dentro de uma leiteira ou uma panela mesmo. Abra o maracujá, coloque lá dentro. E aí é só você colocar a água por cima. Dá uma mexidinha, dá uma amassadinha nas sementes de maracujá. E coloque a tampa ou até um pires para que eles fiquem reposando e você tenha o seu chá. Mas eu vou buscar a minha água e já volto. Eu tenho aqui 400 ml de água, que eu vou colocar um pouquinho. E com esse meu tocador, vou amassar as sementes para que o maracujá saia aqui. Caso você prefira, você pode aumentar a quantidade de maracujá. Mas é que eu acho que é o suficiente. Esse maracujá, ele tem um sabor muito acentuado. E ó, como vocês podem ver, já tá até amarelinho. No caso de vocês preferirem usar a leiteira, se vocês não tiverem um infusor, depois é só coar. E os chás que eu já fiz, aqui eu tenho que falar. Eu fiz um chá que eu tô viciada, que eu tenho tomado de manhã. Que é o chá de hibisco com maçã e gengibre. Que tem várias propriedades terapêuticas. Agora, você pode também escolher o chá de camomila com maracujá. Que é um chá super calmante. Ou mesmo o chá de frutas vermelhas. Foi onde a Mari pediu esse chá. Dê uma olhadinha na nossa playlist. Chá, que você vai achar todas essas receitas. Agora, eu vou colocar a tampinha. E vou aguardar que essa mistura pegue o sabor do maracujá e da banana. Daqui a pouco eu volto. Após uns 4 minutinhos, vocês podem ver, a casca da banana já deu uma leve escurecida. A parte da fruta mesmo já está mais macia. E a minha mistura pegou já todo o sabor da banana e do maracujá. E agora, vamos lá. Deixa eu fechar direitinho a tampa. E aí E aí E aí Tchau.